O mistério da astronomia com mais de 2 mil anos. A máquina de Anticítera foi descoberta no naufrágio há mais de um século perto da ilha grega que lhe deu o nome. A função exata deste mecanismo era um mistério. Ao analisarem as peças da máquina de Anticítera, os peritos entenderam tratar-se de uma ferramenta da astronomia. Mas pouco mais até agora. Após mais de uma década de investigação, conseguiram decifrar uns 3.500 caracteres de um texto encontrado no interior do instrumento. Este seria uma espécie de guia filosófico da galáxia, quem sabe o mais antigo computador mecânico até agora conhecido. Há coisas que conseguimos entender ao analisar documentos da época. A forma como as pessoas conseguiam prever eclipses e o que poderiam realmente saber ao prever esses eclipses, por exemplo. A forma como entendiam o movimento dos planetas. E estas são informações valiosas porque sabemos realmente pouco acerca da astronomia dos gregos. O mecanismo teria a forma de uma pequena caixa de arquivo de um dossiê. Encontrava-se embutido numa proteção de madeira e funcionava com o recurso a uma manivela. A máquina de Anticítera parece ter sido revolucionária para a época em que foi criada. Sabemos já bastante sobre o funcionamento do mecanismo, mas ainda temos de entender melhor para que servia realmente. O que pretendia que fosse realmente quem o concebeu, o que fez com ele quem o usava. Penso que não seria uma ferramenta de pesquisa científica para a formulação de teorias, mas uma ferramenta usada na formação, na educação das pessoas. O mecanismo terá sido criado na Grécia entre 200 a 70 anos antes da nossa era. Não se conhece o nome do autor, mas a leitura do novo documento permitiu saber que a máquina de Anticítera fornecia informação sobre o movimento dos cinco planetas conhecidos naquela época. Ainda não se conhece o nome do autor, mas a leitura do autor, mas a leitura do autor.